Você de novo com a sua mochila Será que essa noite você fica? Ou vai embora igual aquele dia Não me acostumei com esse seu amor turista Vai que eu dou sorte nesse vai e volta Você bate aqui na porta sem mochila Com um caminhão de mudança E as suas coisas se misturam com as minhas Na mesma gaveta, cueca e calcinha Vem pra ficar de vez aqui na minha cama Porque no meu coração você já anda de pijama É pra ficar de vez aqui na minha cama Porque no meu coração você já anda de pijama E faz é mês, não é uma semana E o meu coração já sabe que te ama E faz é mês, não é uma semana E o meu coração já sabe que te ama Você de novo com a sua mochila Será que essa noite você fica? Ou vai embora igual aquele dia Não me acostumei com esse seu amor turista Vai que eu dou sorte nesse vai e volta Você bate aqui na porta sem mochila Com um caminhão de mudança E as suas coisas se misturam com as minhas Na mesma gaveta, cueca e calcinha Vem pra ficar de vez aqui na minha cama Porque no meu coração você já anda de pijama Não é pra ficar de vez aqui na minha cama Não é pra ficar de vez aqui na minha cama Porque no meu coração você já anda de pijama E faz é mês, não é uma semana E o meu coração já sabe que te ama E faz é mês, não é uma semana E o meu coração já sabe que te ama Muito obrigado